Outro dia, uma senhora, ela chegou pra mim e fez... Eu queria conhecer sua mãe. Alex! Que hóspedes? Minha mãe estaria repetindo tudo o que eu estou dizendo. De não guardar raiva, de não guardar rancor. Que mamado! Que mamado! Tá difícil! Tá difícil! Nossa, ele está aqui de novo! Aquelas rosas brancas que tu colocou no meu bolo. Eu vou... Eu vou jogar no mapa aí, Manjá. Tomara que ela te lave junto. Passa embora, vá! Volta pra casa do seu pai. Se não está dando certo, deixe ele. Não vai te faltar nada. Tu tem irmã pra quê?